Agora olha só essa história, um avô de 65 anos não aguentou a saudade de abraçar a neta. Depois de dois meses em isolamento social, ele se enrolou em um plástico para carregar e fazer carinho na bebê. A imagem foi parar nas redes sociais e emocionou muita gente. Esta é uma história de amor entre avô e neta, que nem o isolamento social conseguiu superar. Ficou uns 50 dias sem pegar nela. E ela nesse andador aí, ela vinha aqui para abrir a porta, mas nunca que eu deixava, eu deixava a porta fechada. Amor que contagiou toda a família e a mãe de Giovana, de apenas 10 meses. Então, geralmente eu bato no portão deles e a minha sogra ou meu sogro fica do portão e eu fico distante com ela, para ela não perder o contato com eles, né? Porque assim, não pode tocar, não pode cheirar, não pode beijar, mas eu acho que o carinho, ele não pode faltar, né? O avô da Giovana mora aqui perto, é vizinho dela. Desde o início da pandemia, ficava assim, vendo a neta pelo vidro da porta. Foi aí que ele teve a ideia de colocar um plástico para finalmente poder abraçar a Giovana. Bom, gente, eu disse lá embaixo e arrumei um saco, falei assim, vai ser hoje. Aí eu abracei ela, abracei ela e eu achei bom, achei feliz, fiquei feliz. Senti até mais aliviado, sabe? Porque é triste ela fazer com um bracinho para você pegar e você não pegar, poder pegar. O pai da bebezinha também se emocionou quando viu a cena. Eu achei uma forma de amor muito grande, porque ele já vinha comentando há alguns dias que queria abraçar ela, ele só chegava da porta aqui de casa, aí via ela doida para chegar perto dele, ele ficava com medo em questão da distanciamento social, então eu achei uma forma de amor muito válida. A tia gostou tanto que resolveu divulgar nas redes sociais. Eu acho que é uma forma de mostrar para as pessoas o quanto a gente tem que paralisar as pessoas que estão próximas da gente, né? Porque o toque, o carinho, uma palavra de amor, ela vale muito mais do que um presente. A falta de encontro não tem sido fácil, reunir a família só pelo celular. Mas o que deixa todos felizes é a esperança de que tudo vai acabar logo e os abraços vão finalmente voltar. Passe logo. Abraçar de verdade, né? Não há uma atragem em plástico. Porque com plástico não dá para sentir o cheirinho, né?